Ex-presidente da Fiergs, da Associação Brasileira da Indústria Eletro e Eletrônica, o empresário Paulo Velhinho, acaba de lançar um livro contando a sua trajetória empresarial, escrita pelo jornalista Mário Desante. Doutor Paulo, o que mais lhe marcou nessa vida empresarial? Olha, Felipe, eu diria o seguinte, não existe um ponto que marcou, porque cada passo que eu dei, cada passo que eu enfrentei o desafio e venci, foi uma vitória. Então, a minha vida empresarial é uma sequência de fazer, vencer ou fazer e perder. Mas, principalmente, fazer. Todo mundo aprende no erro, no caso da vida empresarial? Ah, sem dúvida. O erro é um componente importante que acompanha a gente. Só não erra que não faz. Eu sempre digo que a minha história é uma subatória de erros e de acertos. Porque foi em cima do erro que eu construí o sucesso. O senhor negociou com americanos, japoneses, chineses ao longo da vida. Qual é o próximo centro do mundo? Eu te diria, quem está preparado para ser o centro do mundo é a China. É aquele país que tenha preservado o homem, eleito o homem como objetivo principal da nação, investir nele em termos de saúde, educação, cultura. Não se falava na China, já se falava no Brasil como o país do futuro. O Brasil pode ser esse país, portanto? Pode, mas não quer. O que falta para o Brasil? Não digo vontade política. Talvez haja vontade política. Mas um posicionamento. De só querer tirar do país e não dar para o país. Nossos políticos estão mais estressados neles do que no país? Eles realmente sabem qual é o caminho certo, mas não lhes convém que nós tenhamos uma sociedade melhor. É só olhar o Felipe, é só olhar. Eles sabem, eles sabem. Agora, convém a eles perder o poder. Não convém, não interessa aos políticos uma sociedade melhor. Porque eles sabem como fazer. Vocês vão fazer porque não querem. Qual o conselho que o senhor repete para os jovens que lhe procuram e que agora está no seu livro mostrando a sua trajetória empresarial? Eu digo a eles, perseverem. Agora, exijam. Porque perseverança não pode ser uma frase vazia. É uma frase com compromisso. Porque o homem gaúcho, a etnia é muito boa. Ele tem tudo para ser vencedor. Mas ele tem que pensar, pensar mais. Pensar mais. Em respeitar o seu compromisso com a sociedade ao invés de pensar em si próprio. Doutor Paulo, muito obrigado ao senhor. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.